Destaque categoria empresa. Indústria fabricante de gelatos comestíveis com 27 anos de atuação no mercado. A Frost é uma marca 100% cearense. Atendendo ao anseio de investir em sua expansão comercial, chegou a Maracanau trazendo uma estrutura completa de gestão, frota e maquinários de última geração. Com uma alta capacidade de área de produção, a Frost atende um amplo mercado barigista e atacadista, mantendo sempre os princípios de inovação e qualidade. Meu nome é Edgar Cigantini Jr., sou proprietário da Frost, sediado aqui em Maracanau. Quero, neste momento, agradecer a indicação para o Prêmio de Empresa do Ano. A empresa Frost existe desde 90 e, a partir de 2013, ela mudou para Maracanau, numa área muito maior. E hoje somos líderes de mercado de sorvete aqui no Ceará e temos três filiais. Uma em Bossoró, Rio Grande do Norte, uma em Juazeiro e também uma em Teresina. E também temos sorvete também sendo vendido no Maranhão através do nosso distribuidor. Quero agradecer esse prêmio, primeiro a Deus, que me deu a vida, me deu sabedoria e também a minha família, que sempre me apoiou e também não podia deixar também de falar dos meus colaboradores. Muito obrigado a todos por esta noite e por esse prêmio. Legenda Adriana Zanotto